Música Só você, pra achar uma casa como essa. A casa é toda assim, ó. Vidro na porta, janela. Dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Diz que é bom não ter ninguém. Não atrapalhar, não é? Você não é médico da Renata. Cuidado com o que você vai fazer. Eu sei o que é melhor pra Renata. Nunca tinha o que falar numa coisa dessas. Foi achada na mata. Onze anos. Ótimo. Eu fui a primeira. Pode acontecer alguma coisa. Aconteceu o quê? Tem alguém aí? Você mesmo diz que não tem nada por aqui? Ou você tá escondendo alguma coisa de mim? Você acha que eles podem virar aqui? Quem são eles? Ah, eles tão aqui. Ah, eles vão entrar. Renata! Eles não vão parar. Daqui pra frente a coisa só pior. Ninguém vai te fazer mal. Achei. Lá não te deixa eles entrar. Pelo amor de Deus. Eu não quero. Eu não quero que eles venham. Você fica impressionado. Eu falei pra você, na verdade. Eu vou traver a minha relatória. Muita gente desenha a casa. Casa? É onde começam os traumas. Pelo amor de Deus. Achei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.